Fala pessoal, Mideluca, diretora da Juness, passando aqui para contar uma novidade. O ano acabou de começar e óbvio que a nossa querida Juness não podia deixar de dar aquela apimentada no nosso mês de janeiro e fevereiro. Então tem promoção nova acontecendo e quando vem promoção, o que a gente tem? Estímulo extra para a gente acelerar, tem bônus extra, além de todos os bônus que a gente recebe no plano de compensação, você pode ganhar bônus extra e isso vai trazer o que para você e para o seu time? Crescimento, né? Nossas promoções são sempre educativas, te mostrando o caminho correto, como que você deve trabalhar com a intensidade certa e com o ritmo certo de trabalho. Então essa promoção, ela vai trazer para você a possibilidade de receber até 10 mil de bônus extra, dependendo do título que você se encontra, né? Ela vai variar do título de executivo até diretor Rubi, todos estão participando dessa promoção. E o período da promoção é de janeiro e fevereiro, né? Ela começou 31 de dezembro à meia-noite e acaba 28 de fevereiro de 2021. Então a gente tem janeiro e fevereiro para correr, para acelerar. Entenda que título você se encontra, qual é o seu próximo patamar e você pode atingir mais do que um, né? Então a gente tem vários documentos que você pode consultar, esse é um treinamento bem rápido, só para te dar um direcionamento. Mas depois é importante que você leia tudo, se você não está com esses documentos, peça para a sua linha ascendente, que com certeza já deve ter sido jogado em alguns grupos, tá? Falando aqui, promoção mundial, todo mundo participando, janeiro e fevereiro de 2021, como que vai funcionar? Então, por exemplo, se você é um executivo, você vai ter janeiro e fevereiro para se qualificar para o seu próximo título. E o PGV que você precisa fazer volume pessoal de grupo, ou seja, não tem transbordo, só o seu volume é de 250 e você vai ganhar um bônus extra de 75 dólares, tá? E aí vai mudando, Jade vai ganhar, precisa de 750 PGVs e vai ganhar 200 dólares e assim consecutivamente até diretor Rubi, que pode ganhar 10 mil dólares, tá? Então é muito importante, tem alguns requisitos, é importante que você saiba de todas as regras. Algumas pessoas que já ganharam essa promoção, se for ganhar novamente, vai receber 50% do pagamento, para quem for safra 50 ou acima. Tem alguns detalhes de promoção que é importante que você saiba, mas basicamente é tudo aquilo que você faz, o básico para que você cresça no seu negócio, além de todos os bônus que já são muito legais da Junesse, já são muito bons para você, né? A gente ainda tem esse bônus extra que vai acontecer. E mais importante do que você conquistar, é você ter certeza que todo mundo do seu time está entendendo a promoção, né? Imagina se você tem você e mais um, já são dois buscando, né? O volume de crescimento fica muito maior. Se você tem quatro, cinco, você precisa individualmente que cada um entenda essa promoção, para que você tenha o crescimento massivo, né? Provavelmente se você se cadastrou na marca, você quer um negócio grande, né? Você que está buscando aí títulos maiores, você quer construir algo grande. Então, aproveita essa promoção, porque vai te tirar da zona de conforto, vai te fazer acelerar um pouquinho mais o que você faria nesses meses, e ainda vai mudar o seu negócio, certo? Então, vamos lá. Primeiro título, você se torna executivo, precisa acumular 250 PGVs, vai receber dos 75 dólares, tá? Se tornou um executivo Jade, precisa acumular 750 de PGVs, né? E aí você vai desbloquear também outros níveis de matching bônus, porque o executivo Jade já recebe outros níveis. Então, é importante que você atinja esse título. O Pérola, você precisa de 2.500 PGVs. O Safira, você precisa de 4.500. E assim, além de tudo isso que você está recebendo aqui de bonificação, de 75, 200, 800, 1.500 dólares, você ainda tem os bônus do plano de carreira, que a gente já tem, né? O básico que você já conhece do plano de negócios. E aí você continua, né? Se você hoje é um Safira, você pode buscar o Safira 25. Você vai receber 3.000 dólares. A gente está falando de pagamento em dólar. O próximo passo, Safira 50, 4.000. O próximo passo, Safira Elite, 6.000. E o próximo passo, Diretor Rubi, 10.000. Então, é muito importante que você entenda o que essa promoção pode significar para você e para o crescimento do seu negócio, tá? Para você que é novo, o que é um executivo Safira? Você se cadastrou... Um executivo, desculpa. Você se cadastrou. Como que eu me torno um executivo? Você precisa de um cadastro na direita e um cadastro na esquerda. Para você alcançar o título de executivo, é importante que você esteja qualificado. 60 pontos mensais, tá? Para você poder participar dessas promoções. Então, é aquilo que a gente já sabe. Eu quero me tornar um distribuidor. Eu vou cadastrar uma pessoa na direita, uma pessoa na equipe esquerda, e vou estar ativo no autoenvio para eu poder me qualificar para essa promoção. Qual que é o volume que eu preciso? 250 PGVs. Então, isso é muito importante, tá? Olha os PGVs que você precisa, porque não adianta só bater o título. Agora, se você bateu o título, mas ainda não tem o PGV, não tem problema. Você pode ter se tornado executivo, um na direita, um na esquerda, fez um terceiro cadastro, atingiu o PGV e se qualificou, tá? Aqui no Jade, quatro executivos patrocinados, pelo menos um em cada perna, né? Ou oito distribuidores. Então, é tudo aquilo que a gente já sabe do plano de compensação, só que tem os PGVs para você se qualificar, tá? Aí você vai para o Pérola. Tudo depende do título que você se encontra e o título que você vai estar no final da promoção. O Safira. O Safira você precisa pelo menos três em cada perna, tá? Tudo isso é o básico, independente da promoção, que você deve saber para você poder crescer dentro do negócio. E aí, daqui para frente, a gente já está falando de ciclos, né? Então, além dos dois executivos, você faz os 25 ciclos dentro de um mês, 50 ciclos dentro de um mês, 100 ciclos dentro de um mês, formou dois Safiras e fez 200 ciclos dentro de um mês, você se torna um diretor rubi. O que é importante vocês perceberem aqui? Pode parecer, nossa, 75 mil PGVs. Um diretor rubi que está buscando, ele já tem um time que vai buscar junto, e todos trabalhando junto. É natural que você vá tendo esses PGVs por cada linha que você tem, cada pessoa que você cadastrou e que está construindo o time dela. Então, eu não sei em que título você se encontra hoje vendo esse treinamento, mas tudo que é grande começa pequeno. Então, se você é um executivo, sua meta é fazer um Jade, se você é um Jade, fazer um Pérola e assim por diante, tá? Informações importantes. É importante que você esteja ativo e sem nenhuma... Como qualquer promoção, né? Sem nenhuma irregularidade dentro do Compliance, para você não perder a promoção. Todos os participantes da corrida vão começar com o título Pago Como, ou seja, você pode já ter... Você pode ser um Pérola, mas você está como um Pago Como como Jade, você atinge... O que está valendo é o Pago Como, tá? Então, é uma forma de você se requalificar. O que é PGV? Muita gente tem essa dúvida. É o volume pessoal de grupo. É o CV, o ponto gerado de todas as suas linhas de patrocínio, de clientes e de distribuidores. Ele não tem o volume de transbordo. Então, se o seu upline está cadastrando pessoas abaixo, você vai ter esses pontos para ciclar, para acumular para ciclo. Mas na promoção não vale. Por isso que é importante você ver o seu relatório, tá? O que é o PGV acumulativo para essa promoção? Sim, ele é acumulativo. Então, por exemplo, se você alcançar o título de executivo com 375 PGVs qualificados e você precisaria de 375 adicionais para poder bater o do Jade, você pode acumular, só que você só vai receber o segundo, o mais alto, certo? Para a qualificação do título. O que é PGV novo? O que a gente está falando? São volumes da data da promoção para frente. Não adianta o que você já fez até hoje. A partir do dia 1 ali, que está valendo. Do dia 31 de dezembro para frente, certo? E o que é o título pago como? É o título em que o distribuidor está pago como no dia lá que começou a promoção, no dia 31 de dezembro. E que deve ter sido por meio de uma construção de equipes que foi acumulada por compras de pacotes, tá? Então, qual que é o grande lance dessa promoção? Você vai cadastrar pessoas pessoalmente cadastradas suas e ajudar essas pessoas a também cadastrarem e aí o seu volume vai subir. Então, você tem um volume pessoal seu e não de pessoas que vieram por transbordo, tá? É muito importante que você leia as facas. Eu coloquei aqui nesse treinamento algumas coisas também, mas mais do que isso, você tem as ferramentas. Acostumem-se a usar as ferramentas. A gente tem o Jcloud lá, o nosso Jcloud, que dá para você... Tem relatório, tem PowerPoint de treinamento, tem as fax que são importantes, as perguntas frequentes. Qual que é o próximo passo? Você precisa ativar esse relatório, tá? Então, como que você vai ativar? Você vai entrar lá em jonesglobal.com, vai entrar em JOffice, vai colocar lá nos seus arquivos e vai consultar lá no arquivo run2ruby. Então, essa promoção de corrida para o Rubinho é que vai fazer você ter todas as informações. Confira o relatório, promova para todo o seu time e prepare-se para correr. O que é importante? Você estabelece o ritmo do seu time. Então, mostra o que você está fazendo, faz com que todo mundo assista, entenda e saiba do que se trata essa promoção, porque aí você tem mais gente nessa corrida com você. Aqui eu coloquei um print do meu escritório virtual para você saber, tem muita gente nova chegando. Dentro do seu escritório virtual, informações de distribuidor, você vai ver aqui. E aqui você vai ver, corrida para o Rubi. Aqui no final, quando você clicar aqui, você vai começar a participar. Então, você clica aqui, você já vai estar participando e aí vai abrir esse relatório. Ele está vazio aqui, porque ainda não acabou o primeiro dia, a gente está, né? Mas conforme for girando pontos nas minhas equipes, nas minhas linhas, elas vão aparecendo aqui. Então, é importante que você acompanhe, tá? Mas mais importante do que ficar só olhando o que o time vai fazer, é você puxar, você ser a ponta da lança para que você dê o exemplo, certo? E aí, aqui a gente tem o volume qualificável, né? A gente sabe das promoções, não adianta você ter uma linha muito forte trabalhando e você achar que você vai bater por causa dessa linha, não, porque vai valer 35%. Então, volume qualificável da linha que você tem, quando atingir esses 35%, você já precisa trabalhar outra linha. O que isso quer dizer? Trabalhar lateralidade dentro do negócio e não só profundidade. O que isso quer dizer? Nunca pare de recrutar, nunca pare de trazer pessoas novas para fazer parte do seu time, certo? Assim você vai ter um negócio sólido. Essa promoção, ela acontece agora. Todos têm possibilidade de participar, todos que tiverem ativos e que tiverem regulares, né? De acordo com as normas da Juness. E aqui são as fax. Eu não vou ler, porque muita coisa é repetitiva do que eu já falei, mas a gente tem um documento para você saber tudinho que você precisa saber sobre essa promoção. E é muito importante que você leia, tá? Saiba da regra dos 50% de quem já ganhou a promoção. Saiba do volume qualificável de 35% por linha. É importante para que você não, por causa de detalhes, não ganhe a sua promoção. Eu acho que a gente está num momento, acredito que a gente está num momento que a nossa empresa está crescendo, mas o cenário é bem desafiador, né? Da economia, não só no Brasil. Essa promoção é global. Então, quando você tem dinheiro em jogo, quando você pode ganhar um pouco a mais para fazer o que você já faz normalmente, numa intensidade um pouco mais forte, num momento onde as pessoas estão procurando coisas novas, num momento onde as pessoas estão meio que olhando para o lado, começou ano novo, quer mudança, quer começar a fazer coisas diferentes, aproveita, aproveita, certo? Aqui é só para vocês saberem, tem tudo dentro das nossas perguntas frequentes. Como ganhar, como acumular PGV, o que é PGV qualificável, o que esse PGV qualificável inclui. Então, mostra os 60 pontos do PGV, mostra tudo, a regra dos 35%. Então, é muito importante que você saiba todas as regras, né? Para que você realmente não tenha surpresas, né? E não perca por detalhes uma promoção tão importante, tá? Tem volume bloqueado. Então, tem muita coisa mostrando aqui, ó. O pagamento de bônus, quando que acontece, você não contar com produto que possa ser devolvido. Então, faz, se você fizer, não faz ali justo, faz um pouquinho a mais, porque às vezes um cliente pode cancelar, e aí você perde a promoção, tá? Algumas regras aqui de 50% e tudo mais. Então, a gente tem várias perguntas, várias respostas, tá tudo detalhado, só não entende quem não quiser, tá? Todos os detalhes aqui, os títulos, o que é o título temporário, o que é o título mais de uma vez durante a promoção. Tem várias perguntas aqui que você lendo, você vai entender, certo? Então, essa é a nossa nova corrida, foi dada a largada, não importa o título que você tá, os iniciantes estão mais fáceis ainda, talvez você olhe e fale, meu Deus, não sei como eu vou fazer. Gruda no seu upline, gruda nas pessoas que estão em movimento, pergunta, não tenha dúvida de perguntar, porque dá pra fazer. E você que já tá mais tempo no negócio, você já tem experiência, é hora de pegar e recomeçar. Não importa, o nosso negócio pode ser recomeçado a qualquer momento, e nada melhor do que uma promoção como essa, pra te ajudar a te tirar da zona de conforto, a fazer um pouco diferente, e dar exemplo pro seu time. Muito sucesso pra você, eu espero que no final dessa promoção, a gente possa comemorar com muitos flyers, com muitos bônus extra, com muita prosperidade, porque eu tenho certeza, que quando deu a meia-noite lá, no dia 31 de dezembro, né, de um ano tão desafiador, você desejou, você desejou prosperidade, você desejou mudança, e aqui tá uma ferramenta pra você proporcionar isso, não só pra você, mas pro seu time, pra sua família. Muito sucesso pra você. Boa corrida.